Fala galera do canal Júlio Costa Pé na Estrada Bom dia, bom dia pra todo mundo aí galera Bom, hoje é segunda-feira, segunda-feira, olha que beleza né Aqui os três carros do horário hoje, Costa Rica Trelagosco, Costa Rica Aí aqui o meu, né, Prudente, Andradina Prudente E o Campo Grande ali na ponta com o meu amigo Delamarco Já tá ajeitando o carro ali também Bom galera, o vídeo aí é uma coisinha específica né A gente tá tendo muitas comemorações do carnaval E aquilo né galera, eu tava vendo algumas questões envolvendo Sempre essa época né, o pessoal exagera em todos os sentidos né Tipo bebida com álcool né, álcool, álcool aí Muita gente faleceu infelizmente né Outros pega e pega, acaba de beber e vai pegar a direção Olha galera, é complicado né E essa época aí chega também a uma época bem complicada Então, a gente sabe o pessoal ainda tá, algumas cidades estão comemorando Então galera, tem um pouquinho de consciência né, essas questões mais aí, porque é complicado E aí, o bichão tá bom Delamar? Negão, gente boa pra caramba Então assim galera, tudo cuidado é pouco aí né, porque é complicado Então é isso aí O bruto meu tá quase pronto né, terminando de fazer a limpeza aqui E a gente vai seguir viagem Aguardando pra nós sairmos, beleza? Um bom dia pra vocês pessoal Bom dia aí, seja uma segunda-feira Tranquila E abençoada por Deus aí Beleza?